Estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só, não se chegou a nenhuma solução efetiva a reunião realizada em Rio Preto para discutir os problemas do Hospital Ielar. A unidade foi fechada na última quinta-feira. É que o Tribunal de Contas rejeitou a prestação de contas de dois anos da instituição e por isso a Prefeitura suspendeu o repasse de dinheiro. A reunião contou com vereadores, Ministério Público, Prefeitura e representantes do Hospital Ielar. A ideia era encontrar uma solução para o problema financeiro que a instituição enfrenta e propor saídas para evitar o fim definitivo dos atendimentos no hospital. O que impede o recebimento de verbas hoje é uma adesão do Tribunal de Contas. Só que o Ministério Público, o promotor de justiça, concorda em acertar esses detalhes e seguir a situação. O Hospital Ielar está fechado desde o último dia 29. É que o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas do hospital nos anos de 2010 e 2011. Com isso, o Executivo fica impedido de fazer o repasse. O SBT Interior teve acesso ao relatório do TCE, que concluiu falta de elementos para comprovar os gastos do hospital. Nos dois anos, a Prefeitura teria repassado ao Ielar quase 100 milhões de reais. Parte deste dinheiro, mais de 6 milhões, não teve comprovação de onde foi empregado. O motivo principal alegado, o que realmente não está errado o julgamento, é falta de carimbo em notas fiscais. Por que a exigência de carimbo? Porque cada nota fiscal cobrada de um convênio tem que ter um carimbo com o número daquele convênio, o que evita que a mesma nota fiscal seja cobrada em mais de um convênio diferente. O que esse carimbo não foi feito, então, para chegar certinho lá no Tribunal de Contas? Esse carimbo não foi feito, foi falha, mas só para explicar, essa falha que é sim do hospital, inicialmente, naquele ano de 2010, 2011, o Ielar não fez da forma correta, não bateu o carimbo, e a exigência da Secretaria de Saúde, quem cuidava dessa prestação, não exigiu. Então, quando o Tribunal de Contas repreende, está repreendendo, inclusive, o fiscalizador da parte da Prefeitura. Não é só um erro formal do Ielar, é um erro da própria Prefeitura. Jair Moretti, secretário de governo da Prefeitura de Rio Preto, esteve presente na reunião e disse que a administração também quer uma solução para o problema. O advogado do Ielar disse que tem um hospital, uma empresa, que está disposta a assumir a administração do hospital. Eu acho que isso é possível, que talvez seja a melhor ou a única solução. O promotor de justiça, André Luiz de Souza, diz que todo esse impasse não pode prejudicar as crianças que são atendidas pelos programas sociais mantidos pelo hospital. Nós acompanhamos os trabalhos de alguns desses locais e o atendimento ainda não foi prejudicado. O Juizado da Infância e Juventude determinou que por 90 dias os projetos não sejam interrompidos. Nós precisamos nos unir e dizer que nós não estamos um contra o outro, mas assim a propósito do diálogo e é isso que a gente espera e poder dialogar novamente com o município. Bom, Romulo, eu quero esclarecer uma coisa para quem está em casa, uma situação que está se gerando muita polêmica. O Ielar questionou a matéria exibida pelo SBT Interior, dizendo que a reportagem mostrou que houve um desvio de cerca de 6 milhões de reais nas contas de 2010 e 2011. Esse assunto foi, inclusive, amplamente divulgado por diretores da instituição do Ielar na internet, o que não é verdade. Em nenhum momento a reportagem disse que houve desvio. E sim, que segundo o Tribunal de Contas, houve essa diferença na prestação de contas. Faltavam elementos. E como a advogada da instituição mesmo disse na entrevista para a repórter Carles Quisato, algumas notas fiscais deixaram de ser apresentadas com o carimbo, o que é exigido. Essas notas mostrariam realmente o dinheiro ou o local onde o dinheiro foi aplicado. Portanto, pessoal, não houve por parte de nós do SBT Interior erro de interpretação do documento como foi falado aí na internet emitido pelo tribunal. O que nós queremos, pessoal, é que seja realmente encontrada uma solução para o impasse, claro, que não prejudique o atendimento à população. E que todo o dinheiro público investido na área da saúde tenha deixado claro. Prestação de contas, pessoal, para os moradores deve ser feita com transparência, já que são eles, são os moradores de Rio Preto que pagam a conta aí para manter essa instituição e outras em funcionamento na cidade. E aí o que é isso?